Neste ano de 2024, a Olimpíada Internacional de Matemática ocorreu no Reino Unido. O Felipe e o Marco representaram o Brasil e o Etapa na competição. O Felipe conquistou a medalha de ouro e o Marco conquistou a medalha de prata. Dos 600 competidores, só em torno de 50, 60 estudantes recebem a medalha de ouro de todo o mundo. Então, inclui países muito fortes, como China, Estados Unidos. E o Felipe conquistou um desses primeiros lugares. É muito importante para a gente, mostra que a gente está treinando no caminho certo. Agora, ao todo, são oito medalhas de ouro do Colégio Etapa. E agora, em 2024, se a nossa escola fosse um país, estaríamos à frente de nações como o Canadá, a França e a Alemanha. A gente fica muito feliz porque a gente vai vendo que os alunos estão bem treinados, competem de igual para igual com os alunos de todo o mundo. A Olimpíada Internacional de Matemática é a competição mais importante de matemática e é a Olimpíada Científica mais tradicional. Ela surgiu aí nos anos 50. A IMO funciona da seguinte forma. Nós temos seis questões, separadas em dois dias de prova. Cada dia de prova tem quatro horas e meia. Só tenho que dizer para eles que eu fico muito orgulhoso de ter participado da conquista deles. Como professor, ver que os dias que a gente ficou estudando, os dias que a gente ficou quebrando a cabeça juntos, brincando também, porque tem uma descontração. Eu fico muito feliz com o resultado deles e fico feliz de ter ajudado eles a conquistar esses resultados. Eu fico muito feliz com o resultado deles e fico feliz com o resultado deles e fico feliz com o resultado deles. Obrigado. Obrigado.